Oi meus amores, segundo o desafio da Amelios, desafio doação, como que funciona? A gente vai doar roupas para pessoas que necessitam e a Amelios nos desafiou a fazer isso, a doar. Então é uma coisa bem interessante, na qual está chegando o Natal e às vezes a gente fica nos preocupando em comprar, 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 comprar e satisfazer apenas nós. E não se esquece de pensar no próximo, que é uma coisa que acontece muito, muito mesmo. E com esse desafio eu parei para pensar um pouquinho, meu, mas nem aquelas pessoas que necessitam realmente de, que não tem roupa, que não tem o que vestir. E a Amelios hoje ela nos desafiou a pensar nisso, não só a doar, mas a pensar. E foi interessante que ela não desafiou apenas mim, desafiou a milhares de youtubers a se predispor a doar e fazer o bem. E eu creio que muitos youtubers já estão ajudando e estão fazendo o bem. E eu estou desafiada e vou cumprir o meu desafio. E eu vou cumprir o meu desafio. E eu vou cumprir o meu desafio. E eu vou cumprir o meu desafio. Vamos lá. 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 Eu acho toda a descrição de como vocês entram em contato, se vocês quiserem doar também, como que funciona, vou deixar na descrição do vídeo, deixar tudo certinho. E eu vou fazer também uma postagem no blog, de como foi, de como eu fiz, a pesquisa, de como eu achei, tudo direitinho, tá bom? Pra vocês não terem dúvida, tá bom? E é isso, gente. Beijos e até mais. Tchau, tchau. E eu vou deixar aqui embaixo no link. O que que tá acontecendo aqui? Ela tá gravando? Mãe, posso continuar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.